Seja muito bem-vindo, aluno bravo, a mais uma aula de língua portuguesa. O meu nome é Carla Gomes. É comigo que hoje você vai estudar um pouquinho da Fundação Getúlio Vargas, a famosa Banca FGV, e essas são as redes sociais em que você pode me encontrar para tirar dúvidas se por um acaso ela aparecer depois desta aula. E você bem sabe que na FGV a gente tem ali todo um cuidado especial para trabalhar com as questões porque é uma banca que traz ali uma outra coisa, um outro detalhezinho que se para alguém virou motivo de susto, acabou agora, porque aqui na Bravo você sabe que é garantia de sucesso. E vamos comigo que a gente começa quente com a questão número um, todo mundo atento me ajudando aqui a pensar sobre essa questão. Vamos lá. Numa de suas famosas crônicas, Machado de Assis faz o seguinte comentário. Há um bom costume na Índia que eu quiser haver adotado no resto do mundo, ou pelo menos aqui no Rio de Janeiro. A vista não é que se despede, a visita não é que se despede, é o dono da casa que manda embora. Como ocorre em todo o ato comunicativo, a linguagem nele empregada mostra uma função predominante. Nesse caso, a função predominante da linguagem é. Vejam, portanto, que nós temos aqui uma questão muito comum em provas de concurso e também na FGV, que é a questão relativa à função da linguagem. Pelas alternativas aqui, você vai se lembrar, ó, função metalinguística, função fática, referencial, conativa ou emotiva são as principais funções da linguagem. E o fato do texto ter citado Machado de Assis traz aquele incômodo e você vai automaticamente pensar em alguma função que tenha a ver diretamente com literatura. E, neste caso, é aquilo que a gente chama de pegadinha da FGV, porque a função predominante aqui não é uma função que tem um apelo literário. O texto, sim, é um trecho de Machado de Assis, mas ele fala de um assunto com o objetivo claro de tratar do assunto. Nesse caso, a função predominante é a função referencial, pois reproduz dados da realidade. Nesse texto ele fala sobre um costume lá da Índia que ele gostaria de ver repetido no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, e isso é um fato da realidade. Ah, Carla, mas é porque eu vi Machado de Assis, por isso que eu pensei. Então, vamos combinar de que em língua portuguesa o pensamento, ele começa do início. Sim, isso está plenástico, mas é exatamente isso que eu quero te dizer. Não fica procurando cabelo, pelo em ovo, sabe? É assim a expressão? Não fica procurando pelo em ovo. A gente vai do básico. O que é que você tem aqui? Um texto que fala de um costume da Índia que poderia ser replicado no Brasil. É o assunto que interessa, é fato da realidade e a resposta, portanto, é letra C. Vamos que a gente tem mais uma bateria de questões aqui para você arrasar junto comigo, junto com a galera da Bravo, lá na FGV, questão 2. Olha lá. Raros são o secretário ou a secretária que, enviando a alguém um documento ou um livro, não comece a carta escrevendo. Anexo, lhe envio. Assinale a frase abaixo que está em desacordo com as normas gramaticais cultas. E você está claramente percebendo pelas alternativas que a gente tem aqui uma questão do emprego da palavra anexo, né? Está vendo aí que a palavra anexo está em destaque. Vamos nos lembrar, então, dessa regrinha de norma culta relativa ao emprego de anexo, que, aliás, é figurinha repetida, né? Isso aqui é carimbada, questão carimbada em provas de concursos todas aí que você faz. O emprego de anexo é bom que você já fica sabendo. Anexo é um adjetivo. E se é um adjetivo, significa, portanto, que ele concorda com o substantivo a que se refere. Nesse caso, estou entendendo que anexo vira anexo, anexa, anexos e anexas, a depender da palavra com que ele estabelece relação semântica. Então, se eu tenho planilhas, elas estão anexas. Se eu tenho documentos, então, eles estão anexos. Pegou? A palavra anexo é adjetivo concorda com o substantivo a que se refere. O detalhe é que existe a expressão em anexo e aí a expressão em anexo, ela é invariável, ok? A expressão em anexo é invariável. Sabendo disso, vamos para a questão que a gente vai encontrar agora a resposta correta, correta? Juntos, juntos. E uma vez que você aprendeu isso, resolvido. É para sempre. Bora lá, então. Letra A. Anexo, olha lá. Nós estamos querendo saber qual que está em desacordo, né? Queremos a errada. Anexo lhe envio os documentos e as fotos. Então, se são os documentos e a foto, é plural, né? Porque são anexos. Bom, é letra A, resposta. Já encontrei aqui a alternativa errada. Vamos conferir nas outras, hein? Em anexo, beleza. Em anexo, porque é a expressão invariável. Documentos e fotos, certa. Anexos lhe envio os documentos e as fotos, certa. Concordando aqui, ó. Envio-lhe os documentos e as fotos. Anexos. Aqui a colocação do pronome, né? Também tem uma questão aí relativa à colocação do pronome. Envio-lhe em anexo, certo também, porque é a expressão resposta, letra A, e você vai sim dar um print nessa tela aqui, ó. Garantir esse conhecimento. Anotar aí no seu bloquinho de dúvidas, sei lá, de estudos, porque você precisa lembrar. Isso aqui é questão pronta de um tanto de prova aí que você vai fazer. Vamos comigo agora para a questão 3. Vamos juntos. Questão 3. Questão 3. Um dos problemas da escrita está no emprego de palavras desnecessárias, devido ao fato de seu significado já estar expresso em outra palavra da mesma frase. Assinale a opção em que isso não ocorre. Então, não se percam, é a que não ocorre. A questão está falando de palavras desnecessárias, porque já existe esse sentido dentro de outra palavra. Pleonasmo. Pleonasmo. Repetição. É isso. Repetição. Vamos embora procurar, então, a resposta em que isso não ocorre. Letra A. Inauguraram um novo supermercado no bairro. Bom, se inauguraram, então é novo. Gente, se inaugurou, é claro que é novo. A gente não inaugura trem velho, né? Inaugurar é novo. Então, repetição da palavra não funcionou. Repetição. Letra A. Palavra desnecessária. Letra B. A economia deve apresentar crescimento zero este ano. A viagem ficou totalmente grátis. Bom, se é grátis, é porque não pagou nada mesmo. Então, não é totalmente. Está vendo? O jogador estava mancando visivelmente. Bom, eu só percebi que ele estava mancando porque foi visto, foi visível. E o teatro ficou completamente lotado. Bom, se estava lotado, é porque estava completamente ocupado. Resposta, então, olha só. Letra B de bola. Porque o crescimento zero, aqui é um termo técnico, né? O crescimento é medido em números e pode não ter crescido nada. O crescimento é zero. Questão estatística. E o povo das exatas, o povo da matemática, consegue ter uma definição técnica para isso aqui. Mas, de fato, é uma alternativa que não tem a ideia de repetição. Nas outras, a gente tem isso visivelmente, né? Perceptível. Bora! Questão 4, FGV, arrasando nesta aula de hoje. Quero todo mundo craque na FGV. E não é pouco craque, não. É muito craque. É craque nível hard. Questão 4, vamos. Entre as marcas de textualidade está a coerência. Incoerência. Assinale a frase que mostra incoerência na expressão utilizada. Então, incoerência. A questão que é saber é uma frase que não está fazendo muito sentido. A coerência está no campo do entendimento. Vou anotar esse negócio, ó. De um lado, nós temos a coesão, que está no campo do texto. É linguístico, né? Eu tenho as palavras. E a coerência, a coerência, que também aparece muito em provas, está no campo do sentido, está no campo do entendimento. Ô, Carla, é só isso coesão e incoerência? Não. Eu estou aqui ajudando você a organizar o pensamento. A coesão está no nível do uso da palavra. Tem a palavra ali, aquela palavra retoma a outra. A palavra substitui. Isso é coesão. E coerência está no campo do sentido. Isso não faz sentido. Isso faz sentido. Associação de ideia, isso é coerência. Ok? Então, vamos ver a questão em que há uma incoerência. Questão 4. O jogo não saiu do 0x0. Tinha um jogo e ele não saiu do 0x0. 0 para um time, 0 para outro. Incoerente aí? Parece que não. O Beck foi o autor de um gol contra. O gol do Vasco da Gama foi feito nos descontos. O jogador foi expulso sobre vaias e o atacante foi substituído logo no início do segundo tempo. Leiam essas frases e conta para mim aqui agora. Manda aí para mim aqui agora se você percebeu a incoerência. Aqui é aquela leitura assim, ó, das pessoas que... Leitura FGV. Presta atenção aqui. Presta atenção. Primeiro me conta. Primeiro me conta se você verdadeiramente encontrou cadê a incoerência. Encontrou? Vou te mostrar agora onde ela está. O gol do Vasco foi feito nos descontos? Presta atenção nessa palavra. Se foi no desconto, então não teve. Descontou é porque tirou. Então está correndo o tempo. Aí teve um desconto do tempo e parou o jogo. Esse tempo aqui não teve. Descontou, tirou. E como que aconteceu um gol nesse tempo que nem teve, então? Se foi descontado? A intenção aqui do texto é dizer que esse gol foi feito nos acréscimos. Houve um tempo a mais. E quando põe desconto, significa que esse tempo foi retirado. Não foi nos descontos, foi nos acréscimos. Você pegou essa dica, não pegou? Olha lá a letra C. É a FGV trazendo piadinhas para o dia a dia. Boa demais a questão. E é questão de quem está lendo o texto com atenção. Desconta é tirar, gente. Se tirou, não tem gol. Não tem o tempo. Tirou, descontou, não tem o tempo. Bora? Questão 5 agora. Questão 5. O célebre poeta Pablo Neruda afirmou certa vez. As religiões foram o berço da poesia. E esta, a poesia, portanto, se juntou a elas, as religiões, né? A poesia se juntou às religiões, fertilizando os mitos, colaborando como incenso no entardecer das basílicas. Segundo esse pensamento, a relação entre as religiões e a poesia pode ser vista do seguinte modo. Então, a poesia se juntou às religiões para ajudá-las. Essa é a ideia. Está vendo que a intenção aqui desta banca, da FGV, é que você perceba a coesão. Ah, que momento bom de você entender coesão junto comigo. A coesão tem a ver com o uso dessas palavras, está vendo? Quando emprega esse esta aqui, está falando de quê? É a poesia. Então, esta palavra significa poesia. E quando põe aqui esse elas, retoma religiões, entendeu? É esse esqueminha aí que é coesão. É no nível da linguagem aqui, ó. Eu leio a palavra. Nesse caso, então, a intenção é que você compreenda que a religião se juntou... A poesia se juntou às religiões para colaborar. Essa é a ideia. Encontremos a resposta correta, então. Letra A. Por ser de espaços culturais diferentes, a religião e a poesia são independentes uma da outra. Não. Lá no texto diz que há uma colaboração entre elas. A religião e a poesia possuem a mesma origem. Daí que mostrem semelhanças profundas. Semelhanças profundas. Elas não têm a mesma origem. É, uma é berço da outra, né? Daí que se mostrem semelhanças profundas. Aqui talvez seja demais. Mas essa palavra aí deu uma exagerada. Vocês concordam? Vamos ver outra. Vamos ver outra. A poesia... Olha a palavra. Colabora com as religiões, trazendo beleza aos mitos. Ó. Juntou a ela, fertilizando os mitos, colaborando. Olha a palavra aqui, gente. Olha a palavra. Colaborando. Com certeza, a gente vai marcar a letra C em detrimento da B. Letra D. As religiões deram origem à poesia. As religiões foram bestas à poesia. Sim. E continuam fertilizando-as com seus mitos. É ao contrário, né? É a poesia que fertiliza a religião. É ao contrário. Não é essa. A religião e a poesia mostram uma interdependência constante. Tá aqui no mesmo campo de profundas. Tá vendo? Então a gente vai marcar mesmo a letra C e aqui eu quero destacar pra você que as palavras-chave, tá vendo? A palavra colabora, colaborando aqui, conversando claramente entre si, me dão o gabarito da letra C com tranquilidade. E nós estamos prontos pra irmos juntos pra questão 6. Primeiro me conta se você realmente tá entendendo que a FGV é uma banca para os bravos. É quem tá aqui com a gente que vai conseguir vencer esse mito, essa lenda urbana aí da FGV. Como assim a FGV é difícil? Nós estamos aqui juntos na Brava pra provar pra você que a FGV é pra você. Vamos comigo então que a gente tem mais questão e vamos juntos arrasar nessa prova. Bora! Questão 6. Um famoso bispo brasileiro, Dom Helder Câmara, alertava. De nada adiantará venerarmos belas imagens de Cristo se não identificarmos o Cristo na criatura humana a ser arrancada do subdesenvolvimento. No Nordeste, Cristo se chama Zé. Antônio Severino. Dom Helder Câmara estava defendendo. Nós temos, portanto, uma questão de interpretação de textos. E nesse caso, muito cuidado pra você não confundir aquilo que é a sua opinião com aquilo que o texto traz. Está muito clara a instrução da questão pra você basear aqui na fala de Dom Helder Câmara. E é só isso. Seu posicionamento pessoal, sua ideologia agora devem ser apagados e você incorpora o Dom Helder Câmara aí pra responder junto comigo a questão. Então, o que que Dom Helder estava defendendo? A substituição de uma religiosidade passiva por uma religiosidade ativa. Então, olha, não identificamos o Cristo na criatura humana a ser arrancada do subdesenvolvimento. Tu tá vendo? Que ele espera aqui, ó, a ação das pessoas. Eu tô achando essa letra A muito boa. Mas vamos ver as outras porque aluno bravo não só acerta a questão como justifica as outras. Tô aqui pra isso. Vamos juntos comigo. Letra B. A necessidade de os praticantes da religião católica se dedicarem mais à política. Não é isso. Não é isso. E cuidado pra você não misturar o seu posicionamento com o enunciado. O enunciado aqui, ó, a fala de Dom Helder não tem nada a ver com a política. Tá falando ali é com o movimento das pessoas em solidariedade às outras. Letra C. A troca da ação política pela ação religiosa. Não. O abandono da religião por uma atividade voltada essencialmente para as necessidades humanas. Não. Mantenha aqui o Cristo. Tá vendo? Nos dois casos. E a letra E. A mudança de foco da atividade religiosa dirigindo principalmente para o valor de Cristo de jeito nenhum. Aqui é um Cristo na prática, né? Então não tem essa mudança de foco da atividade religiosa. É ver Cristo em tudo. Resposta é a letra A mesmo. É a coisa do movimento. Tá vendo? Arrancar as pessoas porque a religião ela é para Dom Helder de movimento. É você ir lá e ver Cristo ali nos necessitados e portanto agir para Cristo. Mas é para aquele Cristo lá o Zé ou Antônio Cirelli. Feita a questão. Vambora agora para a questão 7 porque você sabe, né? Que na Bravo, o método Bravo é por treino e é ele que te faz arrebentar. Eu tô falando de arrebentar na prova qualquer uma, inclusive na FGV. Questão 7, vamos. Um conhecido pensador indiano disse em uma de suas reflexões. Os sábios dizem que a vossa luz se apagará um dia. Disseram os pirilampos, as estrelas. Estas, porém, não responderam nada. A atitude das estrelas indica. E nós estamos de novo numa questão de interpretação de texto. E mais uma vez o que eu te peço é, apague-se. Aqui o seu olhar vai ser exclusivamente para o que o texto diz. Você perde o direito de refletir com sua própria cabeça quando nós temos questões desse tipo. Aqui você vai pensar como um pirilampo. Você vai pensar como um pensador indiano que é o que a questão espera de você. Vamos, então, às opções de alternativa. As atitudes, a atitude das estrelas indica. Me conta primeiro, o que é que indica a atitude das estrelas que deixa de escutar o pirilampo e continua brilhando? Fala aí um pouco sobre persistência, sobre constância, né? Sobre não escutar o que as pessoas dizem e acreditar em si mesma. É mais ou menos essa ideia aí. Vamos procurar, então. Profunda essa, né? Não é essa a intenção, não. Aqui a questão está dizendo que as estrelas nem responderam. Tipo, não ligo para você. Eu tenho aqui a minha convicção, eu sei de mim e eu não vou escutar as outras pessoas. Essa é a ideia das estrelas. A atitude das estrelas indica a superioridade assumida perante os outros. É também pejorativa para as estrelas, mas tem sim um ar de superioridade na medida em que não escuta ninguém. Não responde nada. Estou assim, tipo, eu me conheço. Vamos ver as outras. A fraternidade entre as coisas criadas, não, porque foi grosseiro, não respondeu nada, né? E a atribuição de importância a todos os seres, não, porque ignorou os pobres dos pirilampos. E apesar de não ser uma resposta muito clara, a resposta vai ser a letra C. É a letra C porque, sim, existe um comportamento de superioridade quando a estrela nem responde. Os pirilampos vão lá, clica, falam o negócio e a estrela, ó, cala a boca e fica lá na dela. Então, aquele arzinho de superioridade. Não dá para falar em fraternidade, importância a todos os seres, porque eles não estiveram no mesmo nível aqui de conversa. Questão 8, para dar uma esquentada nessa FGV, vamos embora comigo. Questão 8, todas as frases abaixo mostram a temática da natureza. Assinale a frase em que a natureza é mostrada como exemplo positivo para o homem. Pronto, nós temos de novo uma questão de interpretação e as questões de interpretação no nível da FGV, vocês estão vendo, elas estão muito ligadas ali ao aspecto da linguagem. Então, vamos procurar palavras que atribuam esse valor positivo aqui. A gente tem que ver esse valor positivo que é o objetivo da questão. Vamos juntos, então. Questão 8. A natureza é grande nas coisas grandes, mas é grandiosa nas pequenas coisas. Bom, aqui a gente não tem exatamente um exemplo positivo para o homem, né? Talvez? O que vocês acham? A primeira lei da natureza é que tudo está relacionado com tudo. A natureza não se engana nunca, somos nós que nos enganamos. Fui passear com as árvores e o resultado é que fiquei mais alto. Nas flores, a terra sorri. E aí, qual delas é um exemplo positivo para o homem? É mostrada como um exemplo positivo. Ah, vamos lá, letra D. Olha lá, na letra D. Olha lá, olha lá, me acompanha, me acompanha. Eu fui passear com as árvores e, como consequência, eu fiquei mais alto. Quer dizer, as árvores serviram de inspiração para o meu crescimento. Compreenderam aí a metáfora? Sim, é uma linguagem metafórica. Vamos ver as outras, vamos eliminar as outras aqui, ó. A natureza é grande nas grandes coisas, mas é grandiosa nas pequenas. É mostrada como um exemplo positivo para o homem. Nesse caso, está falando só da natureza em si, né? A primeira lei da natureza é que tudo está relacionado com tudo, é exclusivo da natureza. A natureza nunca se engana, também é a natureza. Na letra D, é a única em que a referência é para o ser humano. É isso, olha só o que a questão fez. A questão parece muito difícil porque você fica apegado aqui à linguagem, mas, na verdade, em todas as outras alternativas, o foco é a natureza apenas. E só na letra D é que existe a possibilidade de exemplo para o homem, tá vendo? Eu fui passear com as árvores e eu fiquei mais alto. Então, foi para mim, ser humano, que isso aconteceu. Nas outras alternativas, o olhar é completamente fechado na própria natureza. Feita a questão, vamos juntos agora para a questão número 9. FGV, questão 9. A Bíblia diz, As flores apareceram na terra e os pássaros começaram a cantar. Entre as duas orações citadas nesse segmento, a relação lógica é a de... Vamos lá. As flores apareceram e os pássaros começaram a cantar. Quais são as opções de relação que nós temos aqui? Ensino e aprendizado? Necessidade e ação? Vamos lá. Ensino e aprendizado? Não. Porque as flores não ensinaram os pássaros a cantar. Necessidade e ação? Também não. Porque as flores não precisavam dos pássaros para cantar. Ação e efeito? Tá? As flores apareceram e, consequentemente, eles começaram a cantar. É uma opção? É uma opção. Causa e consequência? Então, as flores apareceram na terra, consequentemente, começaram a cantar. Essa daqui? Não. Porque se eu... Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Se você me disser que a resposta é a letra D, você vai ter que me dizer que é a letra C também. Porque ação e efeito é a mesma coisa que causa consequência. Então, se você estava tendendo aí para marcar ação e efeito na letra C, como nós ficamos aqui juntos, a gente acaba de perder essa chance, porque a letra C, ação e efeito, é sinônima de causa e consequência da letra D. E você não tem duas respostas. Não pode ter duas respostas. Então, não é a letra C e não é a letra D. Vamos ver a letra E. Motivação e ação? As flores motivaram a ação dos pássaros. A resposta é a letra E. Gente, fala a verdade. Fala a verdade. Uma questão que parece difícil, e é isso que eu preciso que vocês entendam para a FGV. A FGV, ela parece difícil, mas o raciocínio que você vai ter é primeiro um raciocínio óbvio. A gente começa do início, tá? Tá pleonástica a informação, mas é isso. Comece do início. A primeira coisa aqui foi ver que a ação e efeito causa consequência e é a mesma coisa. Eu teria dúvida na letra C e agora eu não tenho mais, porque eu não tenho duas alternativas que podem ser respondidas. A resposta é a letra E. É a motivação, as flores serviram de motivação para a ação dos pássaros. Tá feita a questão, tá feita e feliz. Ela não só está feita, como ela está feita e feliz. Vambora comigo de FGV que você vai arrasar, tenho certeza. Confia aqui ó, é bravo. Confia aqui que você vai arrasar. Questão 10, vamos lá. Um escritor de humor registrou a seguinte observação. A mosca é o termômetro da higiene. Isso significa... Eu sou obrigada a concordar, vocês estão bem? Vai. Me fala aí se você concordou ou não concordou. A mosca é o termômetro da higiene. Tá dizendo o quê? Porque onde tem mosca é porque o trem tá feio. Mosca tá por ali e o trem tá feio, gente. Às vezes no calor tem mosca, né? Mas é o termômetro da higiene. Foi isso. O escritor de humor afirmou isso e a gente é obrigada a concordar. Vamos lá então. Interpreta... Interpretação de texto. Questão 10. Onde há mosca, há higiene? Não. Porque nós temos o pressuposto de que as moscas não ficam em lugares limpinhos. Nós temos esse pressuposto aí. Onde há mosca, não há higiene? Letra B. Onde não há mosca, não há higiene? Não. Duas negativas. Onde não há higiene, há moscas? Não. Onde há higiene, também há moscas? Não. Resposta letra B. Letra B. É ou não é uma questão impossível de você fazer? Faz assim. Você organiza. Primeiro você ri, né? Porque você teve aqui uma grande chance de se divertir com a questão. Depois você se reconhece. Lembra aí? Vixe. Tem sujeira ali, em tal lugar ali. Se reconhece. Depois você marca a resposta. Por quê? Onde há moscas, não há higiene. Pronto. Feita a questão 10, nós vamos juntinhos para a questão 11. Tem mais. Hoje é bateria de FGV para você treinar, treinar e treinar no melhor método bravo que você pode ter nas mãos. Questão 11. Vamos lá. Assinale a frase abaixo que mostra intertextualidade na alusão a outro texto bastante conhecido. Aqui, vamos nos lembrar dessa palavra intertextualidade. É um caso de intertextualidade quando um texto faz menção a outro texto. Então, quando você começa a ler ali um texto, imediatamente você lembra de outro, né? Você tem essa referência a outro texto. Esse esquema é intertextualidade. É um texto dentro de outro. Inter. Dentro. Um texto dentro de outro. Intertextualidade. Vamos embora então aqui, ó, para as questões. Letra A. A sociedade hípica está sofrendo de obsolescência galopante. O céu é o pão de cada dia dos olhos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Está claro, né? Olha lá. O próprio enunciado avisou que é um texto bastante conhecido. Sim, é a oração do Pai Nosso. Letra B aí, hein? Olha lá a letra B. Bem claro aqui, ó. É o pão de cada dia. Esse é o Pai Nosso. Vamos ver as outras. Mesmo quando uma ave anda, sente que tem asas. É impossível ensinar um gato a não pegar passarinhos e sirvo-me de animais para instruir os homens. Neste caso, está muito claro o texto imediato que vem à cabeça é o Pai Nosso. Está vendo então que a FGV nem trabalha assim com questões que não sejam acessíveis para todo mundo? Todo mundo. O Pai Nosso é geral. Sem discussões, sem polêmicas religiosas, o Pai Nosso é geral. Todo mundo conhece. Vamos de questão 12. Questão 12. As frases abaixo mostram um advérbio formado com o sufixo mente. Assinale a frase em que esse advérbio indica modo. Modo. A personalidade do homem determina antecipadamente o grau de sua formatura. Aqui não indica modo, não. Indica... Vou escrever o jeito certo, né? Indica tempo. Eu ia escrever quando aí, mas o certo é tempo. Indica tempo. A boa sorte nunca chega tardiamente. De novo, a ideia aqui é de tempo. Chega quando? Tardiamente. O homem esquece mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Esquece como? Facilmente. Letra C. Vamos ver as outras. Nunca faça antes o que pode ser feito posteriormente. Nesse caso, de novo, a ideia é de tempo. Constantemente nos enganamos com o nosso próprio... Nos enganamos quando? Tempo. Constantemente. Então, facilmente é o modo como se esquece. E a resposta é letra C. Com uma bateria de ouro para a FGV. Porque nela você tem claramente as expectativas dessa prova. Você consegue perceber exatamente o que a FGV vai cobrar de você. E, além disso, tem aqui a equipe bravo prontinha para te ajudar a caminhar por essa banca sem nenhuma confusão. E de uma maneira precisa. Simples. Direta. Do jeito que você está acostumado. Do jeito bravo de fazer. Foi um prazer te ajudar nessas questões. Te ajudar a caminhar por essa trilha da FGV. E conte comigo todas as vezes que você precisar. Até a próxima. Um abraço. Tchau.